E Romário faz 1x0 para o time carioca. Falta para o Juventude, Paulo César cobra, a bola voa a matreira e arrasa o goleiro Márcio. Tudo igual, 1x1. Mas Romário está lá para fazer a diferença. Ele recebe ótimo passe de Clebson, invade a área, dá um toquinho daqueles e marca o 12º gol dele neste brasileiro. Te cuida, Gil. Olha o baixinho chegando. Final Vasco 2, Juventude 1.